Mãezinha do céu Mãezinha do céu Eu não sei rezar Eu só sei dizer Eu quero te amar Azul é seu manto Branco é teu véu Mãezinha eu quero te ver Lá no céu Mãezinha eu quero te ver Lá no céu Mãezinha do céu Mãe do puro amor Jesus é teu filho Eu também o sou Azul é teu manto Branco é teu véu Mãezinha eu quero te ver Lá no céu Mãezinha eu quero te ver Lá no céu Mãezinha do céu Por tua intercessão Por tua intercessão Ó guarda meus pais E a todos meus irmãos Azul é teu manto Azul é teu manto Branco é teu véu Mãezinha eu quero te ver Lá no céu Mãezinha do céu Mãezinha eu quero te ver Lá no céu Mãezinha do céu Quero te ver Lá no céu Mãezinha do céu Mãezinha do céu Mãezinha do céu Mãezinha do céu